Fala galera, beleza? Só antes de começar o vídeo, já lembrando que provavelmente essa semana rola a Gemação Então só pra reforçar o aviso, primeiro link aí na descrição, twitch.tv barra canal VGames Aí, acessa o link aí, baixa o aplicativo pra você assistir a Gemação em tempo real Aqui no canal vai vir depois, mais editadinho, mais bonitinho, então se você quer ver em primeira mão, link aí na descrição Se você for novo no canal, já se inscreva aí embaixo, seja bem-vindo E também para você não esquecer de deixar o seu like, que é muito importante, ajuda demais Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque acabou esta linda temporada finalmente aí Terminei na desafiante 1 na minha conta nível 9, então temos aqui o baú Vocês viram que eu cheguei até 4.170, faltou pouquíssimo pra eu chegar, quer dizer, pouquíssimo depende muito do ponto de vista Faltou 130, mas eu acho que 3 cartas, se eu conseguir opar as 3 cartas, eu consigo pegar 4.300 de boas Então vamos fazer o seguinte, a gente vai aproveitar pra abrir esse baú da estratégia 2 baús mágico, 1 baú gigante e o baú do clã Vamos lá, partiu aqui Vamos lá querida, 2.000 de ouro, vem de nós Não vai vir lendária, mano, mano, olha isso, que tá de sacanagem comigo, 9? Pelo amor de Deus, mano, que troll, que troll Mosquiteira, muito bom, mano Poderia ser gigante, mas tudo bem Ok, o pior baú do diverso da face da terra, mano 9, nossa, 9 flechas, velho, foi horrível Foi horrível Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o baú gigante aqui primeiro Ok, 2.128 Um clone 30 magos e pra fechar 230, nossa Lembrando que nessa conta eu upo cartas certas, galera Então, o ruim disso é que eu preciso, logicamente, tirar cartas Que eu up, né, então Isso é o que complica Tô precisando aqui de gangue de goblins Flecha De gigante e mosquiteira Vamos lá Uma cabana de bárbaro Três mosquiteiras Canhão Lápide Foguete Ok, beleza Não foi lá aquelas coisas também Mas, né De graça a gente não pode reclamar muito Vamos finalizar aqui com os baúzinhos Mágico Vamos lá Mágico aqui 16 apps Cura Boa de gelo Corredor Torre de bombas Bárbaros E finalizando com o príncipe das trevas E o nosso último baú Vamos lá, querido Dá sorte pra nós Dá sorte pra nós 861 de ouro Horda de servos Zap Bárbaros Coletor de lixir Também é bom Preciso upar meu coletor de lixir Canhão Bola de fogo E pra fechar Lançador Lançador Pô, saudades Na época que eu tava com sorte Eu tirava lendária, né, mano Saudades Vamos fazer o seguinte Vamos fazer algumas batalhazinhas aqui Pra gente fechar Com chave de ouro aqui Nesta bagaceira Vamos ver o que a gente consegue de bom aqui Aí a gente fecha o baú da coroa ali Vamos jogar aqui a bruxa sombriz também Já vamos começar no punk Vamos no punk Uau, gigante nível 10 Beleza Deu bom, deu bom Ele vai segurar ali Quando a princesa focar aqui, ó Eu jogo você aqui Ok, beleza Vamos fazer o seguinte aqui agora Gigante nível 10, mano Na próxima meta a gente ganha de nível 10 Aí o bagulho vai ficar Louco Beleza Relâmpago Beleza, beleza Beleza, tranquilo No problems Vamos fazer o mesmo push aqui Acho que eu vou fazer diferente Vou botar você aqui E você aqui Vamos fazer diferente Ele achou que a gente ia fazer a mesma coisa A gente faz um pouquinho diferente ali Vamos lá, vamos ver Se pá dá bom, hein Se pá dá bom Beleza Beleza, galera No problems Tranquilo Bora jogar você aqui Ok, vai jogar flecha Beleza, jogou a flecha Tranquilo A bruxa A bruxa provavelmente Vai levar lá Beleza Vou jogar aqui o coletor de lix Vou jogar a mosqueteira aqui Ok Encrencou Encrencou um pouco A bagaça, hein Pode jogar você aqui Pode jogar você aqui Ok Ok, os morceguinhos vão ajudar Ele na conta Mas o gigante nível 10 Vai Beleza Ele deixou a gente Com vantagem de lixir, mano Então tá valendo Vamos lá Aproveitaremos Essa vantagem de lixir Agora Não, bruxa Volta aqui Tô sem defesa, mano Tô sem defesa Lascou Já era Já era Já era Já era Gigante nível 10 É Tava sem defesa, mano O problema do meu deck Ele é meio suicida, mano Ou você consegue atacar Com as caras que você tem Ou você chora Que nem eu fiz, mano Boa sorte pra você também Meu querido Tamo junto, hein Tamo junto, querido Querido aero Mr. Scouts Vamos lá Coletor de lixir Aqui em campo Não gosto de colocar Coletor do lado Que os caras vão atacar Ok, beleza Vou jogar a gangue aqui Beleza Segurou aqui Fazer o seguinte Jogar a mosqueteira aqui Tudo depende do que Que ele vai vir atrás Beleza Deu bom Talvez a gente consiga ainda Sair lá pro contra-ataque Melhor ainda Quando você consegue Aproveitar suas tropas Pra sair no contra-ataque Olha os morceguinhos Ó Tá incrível, mano Já era Aquela torre é nossa Jogar você aqui Já era, mano Bom jogo Olha isso, galera Olha A velocidade Que a gente Utilizou Incrível, mano Incrível É muito rápido Velho Tá muito rápido Beleza Chegamos aos 4k ali já No problems A gente precisa só de 4 A gente tava com 4 ou 5 Não lembro, enfim Acho que só essa batalha aqui A gente já consegue fechar ali o baú Bandido Maldito Vem, querida Vem, querida Corredor maldito também Vai jogar zap? Beleza Não deu aqueles danos Problemáticos Foi bacana Foi bacana Poderia ser melhor? Poderia Mas foi Foi uma coisa razoável Vamos lá Começar com o gigantão Aqui atrás Beleza Vai dar bom esse push, hein, galera Confia no pai Que a casa cai Ó Bruxa sombria Aqui atrás Ó Mago elétrico E cemitério Mano GGPT Mano GGPT Leque Tamo junto Já era É É Nós Já era Ah Maldito Beleza Não foi lá Aquelas Oxi Minhas caveirinhas Meu Deus Caveirinhas Vocês me Vocês me trollaram Minhas queridas Porra Minhas caveirinhas Me trollaram Bicho Beleza 1200 de vida Ali daquele lado O problema é que eu tiver Torrido o rei, mano Agora Agora encrencou A rabiola Vamos lá Vamos pelo mesmo lado Tô nem aí Vamos lá Ok, maldito Vou jogar você Aqui Beleza Vamos lá Você aqui Você aqui Beleza Nosso gigante ficou vivo Pra contar a história Vai dar bom agora, mano Beleza Gigante ficou vivo Pra contar a história Aí eu dava Ele é GG, fi Aí é GG, né Meu querido Vamos aproveitar aqui Já vamos sair Desse lado aqui Vamos dar mole Pra ele respirar, não Mais uma bruxa aqui A gente joga Você aqui A gente joga Você aqui Beleza 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 Agora a gente não vai conseguir Mais colocar o coletor Em campo Beleza Foca aqui Vamos lá, gigante Vamos lá, gigante Vamos lá, gigante Beleza Bora botar você aqui Bora botar você aqui Vou ter que queimar você Bora botar você aqui Beleza, beleza Eu tive que queimar ali Joga, gigante Joga, gigante Vem, gigante Vem, gigante Vem, gigante Bosta Boa, beleza Vai, 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 vai Nossa senhora Bicho Se eu tivesse um zap Eu acho que dava tempo Do gigante dar uma porrada Beleza, galera Finalizamos aqui Finalmente Tive que jogar mais uma aqui Pra finalizar o balda coroa Vamos abrir aqui Essa linda criança Para abrir Quase todos os baús Aqui do jogo Quatro gemas Onze teslas Oito mosqueteiras Ok E pra finalizar Um bebê dragão, mano Que Mano Hoje foi a pior abertura De baús Que eu já fiz Na minha vida, mano Foi Extremamente horrível, mano Sério Foi, assim Um dos piores dias da minha vida Bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Aí embaixo Se você é novo no canal Já se inscreve aí também Para não perder os próximos vídeos Lembrando Live na Twitch Link aí na descrição Primeiro link aí na descrição É nóis Uh